Dodo, o menino que veio limpar aqui, o Bruno, deixou esse baralho, não era pra fazer baralho, mas vou fazer com você Eita, bora Sua pergunta é sobre sexo, você que tem um canal tão à vontade no X-Vídeo, fala super bem sobre sexo, quer escolher alguma? Você vai ler ou eu leio? Você pode ler Qual lugar mais inusitado que você já transou? Embalado em público, eu acho, né? Pra mim era uma coisa, acho que, inviável, assim Que não era tangível, mas inusitado, acho que carro, não vou lembrar, agora que é muita coisa, né? Não lembrei quem é o comi ontem, mas... Agora inusitado, velho, acho que vai ser aqui na Hot House Então vai O que você mais adora ouvir na hora do sexo? Gemidos, gritos, palavrões ou sussurro? Ou você é daquele que não gosta de ouvir nada, só você gosta de mandar? Então, depende, né? Quando a gente mora com parentes ou casa vizinha, né? Quem mora, às vezes, em periferia, casa é colada ou quem mora em apartamento Aí tem que ser no quietinho, né? Tem até uma música do Revelação que... Falar baixinho que ninguém pode saber que a gente tá aqui Até canto também, brincadeira Mas eu gosto de ouvir, gosto de bater, gosto de escutar o tapa, gosto de escutar aquele barulho da... Sabe? Do... Do pau batendo, né? Do pau batendo, do cu piscando, saindo aquele... Sabe? Da buceta, aquela amelação, eu acho que é gostoso Eu acho que a gente tem que usar todos os sentidos Tanto auditivo, sonoro, olfato... Mano, tudo, tudo que você puder usar no sexo, eu acho que vale a pena E eu gosto, sim Ou seja, você não tem problema com isso Aquela pessoa que grita, aquela pessoa que... Então, se o lugar deixar, né? Se for apropriado, sim Mas é... Quietinho também é gostoso pela adrenalina Mas eu gosto, sim, de ouvir, de escutar Mas também demais, acho que é ruim, né? Tem gente que também exagera, mas é bom Mas, pega mais uma Mais uma, verdade É cinco, né? Vamos fazer cinco Opa, essa aqui eu já entrei numa fria por causa disso Você tem algum nome, assim, carinhoso Ou um nome qualquer que você dá pro seu órgão sexual? Pipi Ah, Pipi, que delicado Será que eu nunca dei nome? Nunca usei uma nomenclatura, não Mas eu vou pensar Deixa uma sugestão aqui pra mim E aí, gente? Qual que é o nome aí do Dodôzão? Ó, já dei um Deixa aqui nos comentários Eu quero ver Mais uma Opa, discreto e limpo ou sujo e na farra? Puta, eu acho que limpo e na farra Sempre limpo, né? Tem que ter, ó Lenço humedecido pra secar o pipizinho A bucetinha, o cozinho, a chuquinha Se bem que às vezes sujar um pouquinho, acontece Mas na hora do tesão acho que vale tudo, né? Mas sempre limpeza, claro Engraçado Pra quem chegou aqui falando de peida Quando é o contrário, é sempre limpo Mas o peida é só um ar, gente Aham, imagina Pra finalizar, vamos lá E com quantos paus se... Ah, essa pergunta acho que não encaixa pra ele Vai Vamos pegar outra Um fetiche Puta, eu tenho vários Eu posso falar quantos? Um que vem na cabeça agora Puta, mulher grávida Ah, isso eu já vi Que você faz muito esse filme, né? Ninguém pode saber, Anderson Era segredo Ah, é Desculpa, eu contei Puta, mas fetiche eu tenho de pé Mulher grávida Incesto Não incesto com a minha família, tá, gente? Tipo assim Mãe e filha Marido e mulher Acho que não Marido e mulher não é incesto, não Irmãs Sobrinhas Eu diria que a coisa nunca é com ele Ele falou que gosta da coisa limpa Mas quando é com ele, ele pode peidar Ele gosta de incesto Mas não é com a família Não é com a minha família Ah Não tive essa oportunidade de ter prima gostosa Mas se eu tivesse, nós sabemos, né? Alguém tá vindo dessa família Você falou que não tem ninguém gostoso Não tive a oportunidade de ter prima gostosa Não, não gostosa São lindas Mas assim, acho que teve um respeito Não houve isso não Mas minhas primas são queridas Amo elas Minha família toda sabe também do que eu faço Você tem meu WhatsApp, você vê Eu posto no WhatsApp Vídeo transando Claro que algumas coisas eu bloqueio eles Mas minha família sabe Sou um cara muito bem resolvido Ninguém paga minhas contas Minha família apoiando ou não Eu sempre fui atrás dos meus sonhos Das minhas vontades Então é isso Isso que eu gosto de você Eu gosto desse exemplo que você dá Eu acho que a pandemia Ajudou não o seu caso Porque você já tinha isso antes da pandemia Mas muita gente que vivia em fachadas Tiveram que dar a cara a bater Colocar lá Fazer o lifanço pra sobreviver Não, tô falando isso em forma Não, tô falando isso em forma pejorativa Nada disso Mas é de valorizar mesmo o artista pornô De valorizar o gogoboy O gogodance É valorizar o artista É assim que a profissão vai ter respeito Exatamente Eu achei que tem que enaltecer os artistas da noite Não só o gogo Nessa parte de interação Mas as drags que se montam As trans que são um puta trabalho Drag que se montam pra caramba Eu vejo um puta trabalho lindo Deve ser muito difícil Demoram horas pra se maquiar Horas Pra fazer um show de três minutos Entendeu? E é assim A galera não valoriza E eu acho que essa galera Precisa de apoio Conte comigo sempre Isso é uma bandeira que eu levanto E elas merecem Toda notícia da noite Mas elas eu acho que eu vejo Que tem um trabalho além Porque vai dessa maquiagem Trabalho Roupa É muito complicado Eu mal consigo Pentear o cabelo E tomar banho direito Você imagina aquela maquiagem toda Deus me livre Música 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.